Vou fazer igual a Luana faz. Arrume-se comigo para o meu primeiro dia na faculdade. Então, primeiro, tô levando o meu, vai de meco, que é minha advogada me deu de presente. Aí eu mandei fazer, eu chamo a matéria de hoje, né? Aí eu mandei fazer meus cadernos de matéria personalizados. Todos, só tem quatro porque só foram essas matérias que saíram. Aí eu tô levando o iPad, aqui. Aí minha lancheirinha, né? Hoje foi um iogurtezinho, que eu sou fitness, e a minha garrafinha. Ó, 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 que lindo. Aí aqui tem os meus marcatextos, né? Minhas lápis de cor e canetinha, botei tudo aqui. Porque eu gosto de ficar pintando nas horas vagas, porque eu vou levar meus livrinhos de pintar. Então, quando eu estiver no recreio lá, eu gosto. Aí, meus tojinhos, com as minhas canetas, nananã, tudo direitinho. Vou fazer um pedido para os meus amiguinhos de turma. Por favor, se pedir minha canetinha emprestada, devolva. Porque a vida toda eu fui esculachada pela minha tia, que eu emprestava o material da escola e voltava faltando, e ela ficava me arrasando. Então, para depois não dizer que eu sou ruim, tá? E eu sou séria, gente. Eu não sou ficar rindo igual coringa. Estou indo embora. Hoje não tem aula. Está sendo... Para de rir, Renata. Porra, fiquei puta, cara. Está tendo um evento, né? Dos veteranos, com os novatos, para conhecer a faculdade, nananã. Você vai ter que pedir o dinheiro na rua? O quê? Veterano! Eu... Ah, hoje é esse negócio de trote? É! Vou... Vamos embora. Esse negócio de trote, né? Para mim, que se vir pintar minha cara, minha blusa, o pau quebra. É isso hoje? É isso? É. Ai, graças a Deus. Eles não devem mais fazer isso com a de bullying, né? Hoje em dia, né? Mas é o que era antigamente, né? Agora é assim. Ai, vem... O quê? Minha blusinha bonitinha que mamãe comprou? Aqui, ó. Ai. Só no cartão dela. Os antigos recebendo os novos. Não, está fora. Bora. Ai, gente. Estava tão animada para a minha primeira aula. Queimei o look. Não queimei, não. Eu vou vir com a mesma roupa quarta-feira. Eu vou vir. Nem gastei o look. Faculdade aqui, ó. Do ladinho de casa. Não, ninguém te viu. Nossa, eu passei igual um foguete. Parecia a nave espacial da Xuxa. Vum. Tudo que eu quiser. Então, assim. O cara lá de cima. Vum. Não deu nem tempo. Eu acho que tem até DJ ali.